Acredito que muitos aqui já saibam da importância do fígado para o nosso corpo, não é mesmo? Afinal, sempre estamos falando aqui no canal sobre a importância de cuidarmos muito bem dele. Mas você sabia que os nossos pés podem nos alertar sobre algum possível problema no fígado? Isso mesmo! Por esse motivo, vou compartilhar com você seis sinais que podem indicar que o seu fígado esteja pedindo ajuda. Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural TV! Como eu já comentei aqui com você, o fígado é um dos mais importantes órgãos do nosso corpo. Ele é o responsável por filtrar as toxinas existentes no organismo, ajudando o corpo a eliminar a gordura e as toxinas que são responsáveis pelo aumento das inflamações e de muitas doenças. Um dos primeiros sinais que podem indicar algum problema no fígado são a dor abdominal do lado direito, a barriga inchada, olhos amarelados, mau hálito e a presença de urina escura e com cheiro mais forte. E sabemos que as causas mais comuns que podem contribuir para que o fígado não funcione como deveria estão relacionadas com a má alimentação, excesso de peso, sedentarismo e o uso excessivo de bebidas alcoólicas e medicamentos. E uma das regiões que são bastante afetadas quando o fígado está com algum problema são os seus pés, que podem nos alertar sobre algum possível problema no fígado. Então, fique atento! Queimação nos pés e tornozelos. Este é um outro sintoma que pode indicar algum problema hepático. Isso geralmente acontece quando o fígado não consegue drenar o sangue de forma correta, causando uma má circulação nessa área e contribuindo para que ocorra uma sensação de queimação nos pés, pernas e tornozelos. Pés inchados. O fígado também pode causar inchaços pelo corpo, especialmente nas pernas, pés e tornozelos. Isso acontece devido à diminuição de albumina, que é uma proteína produzida pelo fígado que ajuda a manter o líquido do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Se você não tem a quantidade suficiente de albumina, o líquido flui dos vasos sanguíneos, causando o inchaço. Coceira nos pés. Quando os seus pés, principalmente a sola deles, começarem a coçar mais do que o normal, isso pode indicar um possível problema hepático. Quando o fígado não consegue filtrar as toxinas como devia, elas vão parar na corrente sanguínea e, por este motivo, pode causar a coceira. Pontinhos vermelhos nos pés ou nas pernas. O fígado é responsável pela produção de proteínas que participam do sistema de coagulação do sangue. Quando existe algum tipo de problema no fígado, pode ocasionar deficiência da coagulação do sangue. Esses pontinhos vermelhos são como pequenas hemorragias que sinalizam que a coagulação do sangue pode não estar funcionando bem. Os vasinhos existentes em seus pés também podem indicar uma deficiência da coagulação do sangue, devido a algum problema hepático. Então, se você notar o aparecimento desses vasinhos em seus pés ou tornozelos, verifique com o seu médico a possibilidade de ser algum problema hepático. E para finalizar, pessoal, o sexto sinal que o seu pé pode te alertar sobre algum problema no fígado é a frieira. Isso mesmo. Se você sofre com frieiras e não consegue tratá-las adequadamente, pode indicar que a sua imunidade esteja muito baixa. E como o fígado também é responsável por fortalecer o seu sistema imunológico, se você tiver algum problema no fígado, a sua imunidade pode sim ser afetada. E dessa forma, causar frieiras no seu pé. Você já conhecia esses sinais que os seus pés podem te alertar sobre a saúde do seu fígado? Então, se você notar algum desses sintomas mencionados aqui neste vídeo, procure o seu médico para uma avaliação e, se for o caso, fazer o tratamento adequado. E aproveita para compartilhar mais essa informação com os seus amigos e com toda a sua família. E se você gostou, deixe o seu joinha aqui neste vídeo combinado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.